E aí Freud se dá conta, por intermédio dos mitos, fundamentalmente Narciso e Édipo, ele se dá conta que o sujeito tem uma relação com o outro, com outra pessoa. Fundamentalmente, pai e mãe, claro, na nossa cultura ocidental. E aí Freud fala, mas o que será que acontece lá atrás, que de alguma maneira afeta a vida da pessoa até hoje? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque não basta apenas lembrar. Tem alguma coisa a mais que pode estar acontecendo aí na relação com o médico que redundaria em facilidade para o tratamento e, eventualmente, até uma cura. Então Freud, nesse momento, ainda tinha uma cabeça bem de médico mesmo, a cura no sentido de você está curado, você não vai mais sentir mais isso. E, claro, naturalmente, como vocês podem imaginar, não era bem isso que acontecia no consultório dele. Meu Deus, mas parece que o sujeito não quer melhorar, mas não é só lembrar, mas o sujeito fica só falando de mim, gosta tanto de mim, eu só sou um médico. O sujeito fica trazendo outras coisas, o sujeito fala 20 vezes a mesma coisa, o Freud não entendia. Então, o que será que está acontecendo? Então, nesse momento, vocês perceberam que eu ainda não, praticamente, não falei psicanálise, porque, de fato, ainda não era psicanálise. Ainda era um Freud médico, um Freud neurologista, desconfiado dos tratamentos anteriores do campo científico, dos psiquiatras, dos neurologistas da época, e ele tenta fazer algo sozinho em Viena. Eu acho que isso é um belo modelo para a gente. Às vezes, na vida, nós estamos sozinhos. A gente tem que fazer coisas, a gente tem que inventar coisas. Ué, o Charcot falou para ele inventar uma teoria, o Freud inventou. Às vezes, na vida, a gente precisa inventar coisas também. Só que tem um preço a pagar, né? Você fica meio sozinho. Né? Na sociedade como a gente vive hoje, como a sociedade de espetáculo, você tem que estar sempre sendo reconhecido, sempre sendo aplaudido. Não, isso é o contrário. Às vezes, é um trabalho individual, um trabalho meticuloso. No caso da ciência, né? Quem já fez pesquisa científica sabe. Não adianta, é um trabalho individual, um trabalho custoso. Então, o Freud, antes de se encontrar com Jung e com Ferencz, ele chama de vários anos de um esplêndio de isolamento. A saída que ele encontrou, no caso, foi se dedicar ao consultório e teorizar. Então, Freud tem um conjunto de textos que vão até esse momento. Ele avança quando ele começa a se interessar por outros aspectos, por outros elementos que ele pergunta às pessoas.